Salve, platinadores do YouTube, aqui é o David do canal da Aladis Gameplay, vamos continuar de onde paramos. Infelizmente teremos que fazer aquele último capítulo novamente, isso porque a gente tem que fazer todos os finais, não tem outro jeito, mas a boa notícia é que ele será bem mais curto do que das outras vezes. Então vamos vir aqui em Capítulos, escolher Sol Negro, salvar, não se esqueçam de salvar, importantíssimo, e clicar em Sim. E por enquanto a gente vai fazendo as mesmas coisas que a gente fez da última vez, depois a gente vai tomar outro rumo. Já encontramos formas de combinar entidades e soldados humanos, e isso é só o início. Agora, isso é mais importante do que a corrida espacial ou recursos nucleares. Nós descobrimos um mundo novo, um mundo para conquistados. Isso é o começo de uma nova era para nosso país. Vamos até o Ryan, como de sempre. A cúpula do Pentágono está te incomodando? X, indiferente. Quadrado, indiferente. Quadrado, vida normal. Ok, mas e você? A CIA já planejou tudo para mim. Alto escalão, carrão, reuniões no golfe. Ainda não tem resposta, mas eu vou considerar. Olha, Jody, Eu sei que foi complicado entre nós, e nem sempre eu fiz a coisa certa. Mas talvez a gente possa recomeçar. Tentar construir uma coisa juntos. Depois de tudo que passamos, talvez a gente possa dar certo. Quadrado, aceitar. Vale a pena tentar. Eu faço o que precisar para fazer você feliz. E você vai esquecer o que é isso. Ah, você está aqui? O Nathan está te procurando. Vamos, eu te levo até o escritório. Tchau, Ryan. Ah, quer saber? Eu tenho uma garrafa de uísque no meu escritório para dividir. Tave. Nunca diga não a uísque. Grande, até mais. Vem, Jody. Nathan te espera. Vamos até o Cole. Bolinha, cautelosa. É. Eu só espero que o Aidan perceba isso também. Vamos continuar seguindo em frente. Ok, chegamos. Me liga que eu pego você. Ok. Não importa o que nem tu me diga. Cuidado. Interagir com a porta. Mais uma vez. Vamos até o Nathan. Jody. Que bom que você está segura. Eu cumpri a minha parte do acordo. Agora é a vez da CIA. Vamos interagir com isso algumas vezes. Três vezes para ser mais exato. Agora você é a vez da paz nova. Identidade nova e vida nova. São 500 mil dólares. Por serviços prestados. Isso deve ajudar a recomeçar. X. Aceitar. Obrigada. Antes de você ir. Eu queria pedir uma última coisa. quando minha mulher desapareceu naquele acidente há 15 anos. Eu também queria morrer. Eu chorei muito. Batendo minha cabeça. Na parede. Tentando descobrir por quê. Por quê. Por quê elas. Eu nunca mais poderia abraçá-las. Era como uma ferida que não curava. Mas aí você apareceu. E eu percebi. Que elas ainda estavam sempre aqui junto a mim. Eu só não conseguia ver. Eu não conseguia ver. O governo me deu o que eu precisava. Para estudar o inframundo. Estavam interessados em aplicações militares. Mas eu só queria. Ver minha família de novo. Levou alguns anos. Mas finalmente eu consegui criar isso. O governo me deu o que eu precisava. Oi, queridas. Ela. Laura. Sinto tanta saudade. Eu venho vê-las todos os dias. Logo estaremos juntos. Eu estou trabalhando num condensador modificado. Que possa se comunicar com as almas do inframundo. Falar com os mortos, Jodie. Dá pra imaginar? O que você quer de mim? Eu quero que me ajude a falar com elas. Quero ouvir as nossas delas. Quero ser elas o que eu estou fazendo. Até eu terminar a minha pesquisa. Só você consegue fazer isso. Bolinha. Aceitar. Me dá as suas mãos. Vamos canalizar a energia pra cabeça da Jodie. Vamos. Vamos. Deixe-nos ir, Nathan. Tá nos machucando. Vem que nos deixar ir. Deixe-nos morrer. Você. Você está mentindo. Ellen não disse isso. Foi você. Você mantém eles aqui. Estão sendo despedaçados entre dois mundos. Não é verdade. Você está mentindo. Eu sei que querem ficar comigo de novo. Eu sei que querem ficar comigo. Bolinha. Fria. Você queria falar com eles. Né? Você ouviu o que eles têm a dizer. Tchau, Nathan. Espero que venha em paz. Tchau, Nathan. Vamos seguir adiante. Até o elevador. Eu sei que parece bem cansativo ter que ficar fazendo isso toda hora. Mas acreditem. É o caminho mais rápido para a platina. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto que os outros. Porém, o próximo eu tenho certeza que vai ser bem longo. Vamos interagir com este botão. Oi, Jordi. É bom, hein, filha? Você nos colocou numa situação bem difícil, sabia? Não podemos liberar você. Também não podemos te matar. Não sabemos o que fará no outro lado. Então, só que esta é uma solução apropriada. Nós injetamos um neuroás que vai colocar você num permanente coma. Como fizemos com a sua mãe. Um jeito simples e elegante de pôr um fim à nossa colaboração. Até mais, Jordi. Nós sempre seremos gratos pela sua ajuda. Eu vou realizar o sonho mais antigo do homem. Ninguém mais vai precisar morrer. Ninguém vai ser separado de novo. Do que é? Do campo de contenção. Eu vou desativar ele. O inframundo vai se espalhar pela nossa dimensão. Vida e morte unidas em um só mundo. Não são só alas do outro lado. É a morte. Eu venci a morte, Jordi. Tudo, tudo vai ficar bem. Você tem que confiar em mim. Vai ficar bem. Já vamos vir para o outro lado do braço da Jordi. Interagir com ele. Agora olhar aqui para cima. Interagir com isso. E esperar. Vamos até essa salinha. Vou esperar de frente para essa luminária. Três meses de férias. E com certeza numa praia de uma ilha exótica. Que sortudos. É, tem uns e-mails que eu preciso enviar. Você se importa se eu fizer isso antes da gente beber? Ah, sem problema. Ok. Vamos interagir com ela. Agora com o monitor. E agora com essa outra luminária. Só esperar. Vamos interagir com o copo. Só esperar um pouquinho. Que é, Aiden? Cadê a Jordi? Nos leve até ela, Aiden. Mostra o caminho. Beleza. Já vamos avançar. Vou esperar de frente para isso aqui. Já vamos interagir com ele. Virar para trás. E interagir com essa cadeira aqui, ó. Daí a gente vai para a porta. Interagir com ela. Vamos atravessá-la. E ir até o elevador. Só interagir com este botão. Essa parte está bem manjada. A gente já teve que fazer algumas vezes. Então é bem simples. Só interagir com este botão também. Já vamos lá para frente. Para poder interagir com isso. Agora é só esperar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Perdão. Guarda. Deixa comigo. Posso ajudar? Cole Freeman. Tenho autorização nível 3. Ele está comigo. Desculpe, Sr. Freeman. O senhor não tem a autorização correta para esse nível. Talvez você possa abrir uma exceção. Eu só quero mostrar aí. Lamento, Sr. Essa área é classificada como nível 4. O senhor não tem as credenciais. Vamos esperar um pouquinho. Vamos fazer passar. Interagir com isso aqui. Agora com o computador. Beleza 42. Alô? 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 E agora com aquilo ali. Deve ser um erro. Pode checar de novo, por favor? Cole Freeman e Ryan Clayton. Desculpe, você está na lista. Me desculpe. Não. Pode passar. Obrigado. Rápido, Aiden. Nos leve a Jody. Beleza. Já vamos direcioná-los. Vou interagir com este vidro aqui. Daí a gente vira para a esquerda. Vamos continuar avançando. Até este vidro aqui. Vamos continuar avançando para cá. Para este corredor da esquerda. Interagir com este vidro. Virar para a direita. E interagir com esta porta aqui. Beleza. Agora vamos entrar por ela. E esperar. A Jody está aqui? Jody! A Jody está aqui. A Jody está aqui. A Jody está aqui. Ele vai desativar o campo de contenção. O quê? Por que ele faria isso? Ele ficou louco. Ele acha que vai trazer a família de volta. Temos que detê-lo. Vamos correr no fluxo de todas as pessoas. Do jeito que a gente já conhece. Claro que eu não vou deixar de falar da câmera. Toda vez que eu passar por aqui eu vou falar dessa câmera bugada. Que fica dando teleportadas ao atravessar os NPCs. Aí as bugadas que ela dá. Vamos continuar. Vamos continuar. Até mesmo quando as almas tentam atravessar a câmera. Ela buga. Vocês viram só? Tira daqui imediatamente. Gente, Clayton. Gente, Clayton. É uma ordem. Considere isso minha demissão. Vocês todos vão morrer aqui. Nós todos vamos morrer. Beleza. Já vamos vir para a direita. E ficar esperando aqui neste canto até a cutscene acontecer. Nesta parte realmente não tem muito o que fazer. É só esperar mesmo. É a forma mais rápida. Não funciona. Não consigo parar o condensador nem reativar o campo. Nós não podemos fazer nada. Vamos sair daqui enquanto dá. Rápido! Está... Está fazendo o que? Isso é um campo de condensador portátil. Vai me proteger o suficiente para chegar no condensador e acionar a destruição manual. Pode ser a única chance de fechar a fenda. É uma aposta. Mas a melhor que tem. Você está maluco, Co? Temos que sair e deixar os militares montarem a bagunça deles. Vamos interagir com isso. Jody, não. O Co está certo. É nossa única chance. Vamos para o elevador. O sol negro está no centro do Bidongo. Jamais alguém foi lá. Então é impossível prever o que tem lá. Quanto tempo temos depois de ativar a autodestruição? Ele foi desenhado para ser acionado remotamente. A explosão vai ser praticamente instante. Não vamos voltar. Já vamos lá para frente. O condensador fica do outro lado da porta. Temos companhia. Ainda não viram a gente. É a nossa única chance. Já vamos segurar para a esquerda. Agora segurar X. E vai ser do mesmo jeito que a gente fez no vídeo anterior. Vamos segurar para a direita e esperar até a entidade sair. Segurar X até ela chegar do outro lado. Boa. Daí a gente segura para a esquerda. Agora vamos segurar X até ela encostar ali. Vamos segurar para a direita. Esperar. Até a entidade sair também. Aí podemos segurar X até ela chegar ali. Daí aqui a gente vai segurar alguns botões. Não tem problema errar esses botões. Vai até acelerar o processo. Mas eu costumo acertar aqui. E erro na próxima. Beleza. Agora vamos vir para a esquerda. Só segurar. E agora segurar X. Não apertem nada aqui. Vamos errar de propósito. Igual da última vez. Você não podia fazer nada, Jorna. Não. Eu... Eu desistei do ar. Merda. Eu podia ter salvo ele. Eu podia. Eu podia ter salvo ele. Aí. Temos que sair. Temos que sair daqui. Vamos levantar. E ir até o Ryan. Fiquem bem atentos na próxima parte. Porque é aqui que a gente vai alterar o curso da história. Para fazer um final diferente. Que eu falei que seria mais curto. O que é isso? O sol negro. Vamos acabar com isso. Beleza. Aqui a gente só vai para frente. Normal. Como sempre. Como sempre. Almas. Almas. Perdidas. Estão por todo lugar. Eu sei. Não. 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 Vamos continuar adiante. Vamos continuar adiante. E é aqui que a gente vai escolher opções de diálogos diferentes. Tomem cuidado. Eu não encontro. Eu não encontro elas. Eu não encontro elas. Eu já dei. Mas elas não veem. Quadrado. Razão. Talvez seja porque não reconhecem mais você. A raiva mudou você. Eu sinto saudade. Eu sinto muita saudade delas. Bolinha determinada. Eu vou destruir o condentador. E se você quiser me impedir, vai ter que me matar. Eu sinto saudade. Eu sinto tanta saudade de vocês. Só você pode consertar isso, Giudian. Faça. Faça por mim. Giudian. O que é Giudian? Ele achou o que procurava. Certo. Vamos seguir em frente. Mas na hora que começar o Quick Time Events, não apertem nenhum botão. Vamos errar todos de propósito, ok? Certo. Certo. A partir daqui não vamos apertar nenhum botão. Vamos só ficar parados. Ó, vamos errar de propósito, sem apertar nada. E manter errando até o fim. T turnovero. Não, não é. E agora que você vai destruir o Prestão. E concluímos O capítulo, mas ainda o troféu não vai aparecer Vamos apertar X Para ir para o próximo O monto sobre os vivos Bilhões de fragmentos de almas vagando em silêncio O mundo em que nasci desapareceu para sempre Mas imagens da minha vida ainda se chocam na minha cabeça Tento me lembrar de cada momento Do que eu fiz Onde errei O que podia ter feito Para evitar o que aconteceu Desde que morri Fui me deixando flutuar Na onda fria Desejo Eu não me mato Em esquecimento Agora estou só com a minha culpa Em meus arrependimentos E assim a gente zera o jogo novamente Mas como não tem como cortar esses créditos É claro que eu vou cortar com aquela edição básica E assim que os créditos terminarem Eu volto Aí finalmente acabaram os créditos É um tanto quanto demorado E o nosso troféu não vai aparecer nessa tela Ele é um pouquinho diferente Então vamos apertar o botão X Próximo E aí está o troféu por ajudar Dawkins a ver a verdade Também valeu apenas um troféu Que foi esse final necessário Para a gente conseguir o troféu De ver todos os finais E como eu falei Esse vídeo foi mais curto do que os outros Porém o próximo vídeo vai ser um tanto quanto comprido Porque a gente não vai fazer o último capítulo logo de cara E sim fazer algumas mudanças Nos capítulos anteriores para o próximo final Então vou mostrar para vocês a porcentagem de troféus que nós ficamos Estamos com 80% no total E o troféu que nós conseguimos neste vídeo Foi este aqui Com vencer Dawkins Apenas este troféu E eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram já deixa aquele like maroto E eu peço a vocês também Com que considerem se tornar membros do canal Para com que possa me ajudar financeiramente Com qualquer quantidade Pode ser a mínima que seja Só para me ajudar a manter o canal Já que de visualizações Infelizmente eu não recebo muito Porque meu canal é pequeno Então peço esse favorzinho para vocês Claro, se puderem E se quiserem Muito obrigado por tudo Fiquem com Deus Até a próxima e Tchau 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 Tchau